Estreita as quedas de um olhar antigo Sinceridade em pensamentos produzidos Tem certas coisas que da pele não se solta Certos gritos que arrebentam os ouvidos Uma membrana, um pesadelo, uma revolta Cada cigarro objetivo consumido Tem gente que só gosta de fazer fofoca Cada um conhece bem o seu destino Estupidez, hemorragia e tortura Ultimamente o que se vê é só bagunça O homem briga porque tem muita quantia Pra ganhar o homem mata até a tia Cheio de traço, um velho livro na estante Nos conta tudo o que vivemos no passado Honestidade é amar os inimigos Felicidade é aceitar este cansaço Não quero te amar só porque eu tô com medo Nem quero que me ame só por desespero Nem tudo que eu desejo eu tenho aqui comigo Tem gente boa enquadrada nos artigos Cheio de traço, um velho livro na estante Nos conta tudo o que vivemos no passado Honestidade é amar os inimigos